Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Na reunião convocada pelo Ministério Público do Trabalho, os sindicatos pediram que a Vale aceite conversar com os trabalhadores. A Vale tem publicamente manifestado a sua disposição em negociar, em adotar providências imediatas que possam atender as necessidades mais urgentes das famílias e dos trabalhadores vitimados, mas até o momento não teve nenhuma ação efetiva junto aos sindicatos no sentido de se comprometer a garantir o atendimento a essas famílias, a esses trabalhadores que foram vitimados nessa tragédia. O Ministério Público quer que a Vale garanta estabilidade de no mínimo 3 anos para os funcionários, assistência médica para trabalhadores e familiares, indenização por danos morais e indenização por danos materiais. Demandas que não foram totalmente contempladas no acordo que a Vale propôs no dia 8 deste mês. O Observatório da Intervenção, um grupo formado por diversos pesquisadores, lançou um relatório que analisa os 320 dias da intervenção federal na área da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. O documento reconhece que aconteceram alguns avanços, como por exemplo a redução no número de roubo de cargas e de homicídios aqui na capital. Mas, segundo os pesquisadores, os números não foram satisfatórios. Eles denunciam vários problemas, como principalmente o aumento no número de mortes em confrontos com a polícia militar. O Observatório da Intervenção acredita que o gabinete da Intervenção Federal não conseguiu produzir mudanças significativas. Já dados do ISP, o Instituto de Segurança Pública, revelam que durante os 11 meses da intervenção federal, o número de roubo de cargas caiu 20% em todo o estado. O de roubo de veículos, 8% e o de assalto a pedestres, 7%. A Justiça do Rio proibiu o acesso ou permanência de crianças e adolescentes no Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. A determinação é do juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara da infância. A decisão, que tem caráter liminar, estabeleceu multa ao clube no valor de R$ 10 milhões e de R$ 1 milhão ao presidente da instituição, Rodolfo Landin, em caso de descumprimento. Os argumentos são de que já haviam sido constatadas irregularidades no CT e que o clube havia se comprometido a resolver anteriormente. Também foi realizada uma vistoria no CT na última terça-feira, com peritos da Prefeitura, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros. Na sexta-feira passada, um incêndio no Centro de Treinamento matou 10 adolescentes e deixou outros 3 feridos.